No quórum da presente reunião, os deputados, relator Sávio Souza Cruz, a deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Clayton, deputado Zé Guilherme, de forma presencial, além do deputado doutor Elita Arquínio e deputado Zé Reis, de forma remota. Está presente também o suplente desta comissão, o deputado Roberto Andrade. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e apreciar o relatório final. Dando continuidade à terceira fase da ordem do dia, sobre a mesa, o relatório final da comissão. Indago ao relator deputado Sávio Souza Cruz se procederá à leitura do relatório ou se solicitará a sua distribuição em avulso. Com a palavra, deputado Sávio Souza Cruz. Boa tarde, senhor presidente. Queria, já chegando no final dos trabalhos dessa relatoria, agradecer a confiança depositada no trabalho desse relator. Agradecer, antes disso, cumprimentar os presentes, deputado Roberto Andrade, deputado Zé Guilherme, nosso presidente Cássio, deputado Beatriz Serqueira, deputado professor Cleiton, registro com muita alegria, mais uma vez, deputado Márcio Canguçu, nos acompanhando. E, reiterando o pronunciamento a partir de onde parei, reitero o agradecimento na confiança no trabalho dessa relatoria. Deixo também públicos os meus agradecimentos a todos os deputados que integram a CPI pela contribuição inestimável. Registo também a presença, remotamente, do nosso decano, aqui em cumprimento, o deputado Elita Arquínio. Parece que o deputado Zé Guilherme esteve também, o deputado Zé Reis esteve também antes. Deixo aqui meus cumprimentos. e agradeço, como disse, a todos os deputados pelas contribuições. Agradeço profundamente o trabalho de toda a assessoria da Casa, que deu todo o suporte para os trabalhos dessa relatoria. Muito especialmente, deixo o agradecimento aqui aos deputados professor Cleiton, Beatriz Serqueira, que acompanharam mais proximamente a confecção do relatório final. Dizer, senhor presidente, que nós abordamos, eu vou fazer a distribuição do avulso, mas só informar que os itens que foram mais abordados e avaliados no relatório foi a contratação do ESEC. Na verdade, são os itens que foram aqueles mais tratados durante todas as reuniões da CPI, todos os depoimentos que nós ouvimos. A contratação dos escritórios Terra Tavares, Ferrari, Elias Rosa, a contratação direta da IBM, com a subcontratação da AIC, a contratação da WeWork, Serviço de Escritório, São Paulo, a contratação da Crol, a contratação da Lefosse e Tomás Bastos, Weisberg, Curso de Advogados, e, finalmente, a recomendação de providências as mais variadas possíveis. Em cada um desses itens, foram descritas as irregularidades que, eventualmente, puderam ser apuradas pelos trabalhos da CPI, apontados os responsáveis, os indícios de ilegalidades, de cometimentos de faltas, e isso fecha, no final, com os pedidos de providências, encaminhando a vários setores, Ministério Público, Governador do Estado, Controleiro Geral do Estado, etc., da cópia desse relatório. Mas é um relatório com quase 400 páginas, então, eu acho que é adequado que a gente distribua esse, em avulso, o relatório, para que, não só os membros tenham conhecimento da integralidade do relatório, mas a própria sociedade possa tomar conhecimento que, a partir da distribuição do avulso, o relatório passa a ser completamente público. Mais uma vez, agradeço aos colegas, agradeço ao presidente, confiança nessa relatoria, e espero que a gente consiga encontrar um texto que, de fato, signifique a convergência média do pensamento de todos os membros da CPI, dos fatos que aqui nós podemos apurar. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Dessa forma, eu peço a assessoria que disponibilize, desde já, o relatório final a todos os membros desta comissão, e indago aos demais membros se alguém quer fazer o uso da palavra. Não havendo, então, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã, às 10 horas, com a finalidade de apreciar o relatório final, determina a lavratura da ata e encerro os trabalhos.